A capacidade que um solo tem de suprir nutrientes às plantas, de fornecer esses nutrientes, está completamente relacionada com o seu comportamento como um sistema coloidal, que é responsável por uma série de características e propriedades químicas que os solos podem exprimir. Nesta aula, nós entenderemos um pouco melhor sobre como funciona e o que é um solo como um sistema coloidal. Nós vimos nas aulas sobre atributos físicos do solo que ele pode ser considerado um sistema trifásico. Do ponto de vista físico, esse solo é composto por três fases que nós conversamos nas aulas anteriores, que são a fase sólida, fase líquida e fase gasosa, relembrando isso do ponto de vista físico. Entretanto, como eu comentei anteriormente, esse solo pode ter diversos tipos de conceitos a saber que são diferenciados de acordo com o foco no qual esse solo é estudado. Como o foco da aula de hoje é entender o comportamento químico dos solos, nós estudaremos um pouco desse solo sobre o ponto de vista da química do solo, que é o solo como um sistema coloidal. Esse solo como sistema coloidal é dividido basicamente em dois componentes principais, que nós conhecemos como fase dispersa e fase contínua. Então, vamos relembrar lá da química o que é de fato um sistema coloidal? É o seguinte, uma mistura na qual uma ou mais substâncias se encontram dispersas numa outra substância sob a forma de pequenas partículas. Então, mais ou menos, nós já conseguimos entender que tem uma fase líquida que tem dissolvidos nessa fase líquida alguns componentes sólidos. E aí nós temos os componentes específicos desse sistema coloidal. A fase contínua é conhecida como meio dispersante. No caso do solo, a gente poderia relacionar a fase contínua com a solução do solo. A fase dispersa seria o que nós conhecemos como meio disperso. E aí nós poderíamos relacionar com o solo, sendo o meio disperso, os coloides. Esses coloides podem ser tanto os minerais presentes na fração argila do solo, quanto os íons de potássio, cálcio, magnésio e também as moléculas orgânicas presentes no solo. Então, nós podemos verificar que o solo pode, sim, ser considerado um sistema coloidal, porque ele é constituído de uma fase sólida com uma acentuada subdivisão e dá a ele essa característica de ter coloides. O que é o coloide? A gente vai ver no próximo slide, mas uma partícula extremamente diminuta, uma das características de um coloide. Então, como o solo tem essa fase sólida extremamente subdividida em pequenas partículas, como é o caso das argilas, nós temos aí a fase dispersa do solo como sistema coloidal. E essa fase dispersa, ela está dissolvida, como o próprio nome diz, dispersa, em um meio dispersante, que por sua vez é a solução do solo e a atmosfera do solo, também os gases do solo, podem ser considerados aí inseridos nessa fase contínua ou nesse meio dispersante. E nós veremos nas próximas aulas que é exatamente nesse sistema coloidal, na interação entre fase contínua e fase dispersa do solo, é que ocorrem muitas reações químicas, fisico-químicas e microbiológicas de grande importância para os principais processos que acontecem no solo. Então, vamos entender um pouco sobre o que é um coloide do solo. O coloide é toda aquela partícula, seja ela orgânica ou inorgânica, que seja extremamente pequena, entre menor que um ou dois micrômetros, tá? E justamente por conta desse tamanho, elas são altamente reativas no solo. Nós entenderemos nas próximas aulas um pouco também nesta aula, do porquê nós dizemos que essas partículas são extremamente reativas. Bom, as principais propriedades de um coloide para que ele seja considerado um coloide são tamanho diminuto, como nós já falamos sobre isso, aí falaremos um pouco mais sobre cada um desses detalhes e dessas principais propriedades nos próximos slides. Uma grande área de superfície específica, já conversamos sobre a área de superfície específica lá no início desse conteúdo. Presença de cargas elétricas e, por conta dessa presença de cargas elétricas, esses coloides têm a capacidade de reter, de segurar íons em sua composição. Então, no solo, nós temos os coloides mais importantes que podem ser agrupados em três grupos. O primeiro deles seria o grupo de coloides, os argilominerais. Exemplos, né? Vamos relembrar lá da aula de mineralogia. E argilominerais são filossilicatos. Nos solos brasileiros, nós temos os principais representantes. O principal de todos é a caolinita, mas podemos ter também micas, esmectitas, montmorillonitas, que é um exemplo de esmectita. O segundo grupo são os óxidos. Então, nós falamos bastante sobre os óxidos já e continuaremos falando bastante sobre eles. Temos os óxidos de ferro, como a hematita, a guetita, a ferrebrita, a leptocrocita. Os óxidos de alumínio, principal representante a quipsita. Os óxidos de manganês, como a piroluzita. E diversos outros óxidos também, de silício, de titânio e assim por diante. Desde que estejam respeitando aquele tamanho lá da classificação que nós conversamos anteriormente. E esse terceiro grupo seriam os humus. Ou seja, todas aquelas partículas orgânicas, né? A matéria orgânica que se encaixa dentro dessa faixa de tamanho. E aí nós poderíamos citar os três grupos funcionais ali da matéria orgânica. São os ácidos fúbicos, ácidos úmicos e umina. Nós falaremos um pouco melhor sobre cada um desses componentes, desses grupos da matéria orgânica, na aula de matéria orgânica. Bom, então nós percebemos aí que há uma relação entre quantidade de coloides versus a textura, né? Coloides e textura, eles estão completamente relacionados. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Percebam que quando eu me referi ao grupo de coloides, principalmente os inorgânicos, eu citei apenas aqueles minerais que estão presentes na fração argila, ok? Então, por que aqui eu não estou incluindo o silt e a areia? Se vocês retornarem nas anotações lá da aula de textura do solo, vocês verificarão que tanto as partículas de areia quanto as partículas de silt não se encaixam dentro do tamanho requerido para que ele seja considerado um coloide. Eles estão acima desse tamanho requerido. E no solo, portanto, somente as partículas de argila e as partículas de matéria orgânica que atendem a esses requisitos e é exatamente por isso que somente eles são considerados coloides. E aí, então, o que eu poderia dizer a respeito da quantidade de coloides no solo em relação à textura? Nós podemos concluir aqui de maneira bastante superficial, sem considerar a mineralogia desse solo, o estado de intemperismo em que ele se encontra, que quanto mais argiloso for um solo, mais coloides ele terá. Isso sempre em comparação com um solo arenoso, certo? Então, falaremos um pouco agora sobre esse tamanho dos coloides. Então, toda fração coloidal, ela deve atender ali àquele requisito de ter um micrômetro ou menos, ser menor que um micrômetro, na verdade. Então, nós temos aqui inseridos quanto a esse tamanho apenas as partículas de argila e a matéria orgânica. Aqui nessa foto à direita, vocês podem observar, nessa primeira aqui, na figura A, nós temos diversas partículas aqui de caolinitas empacotadas, uma acima da outra. E aqui nessa foto, nós podemos chamar de B, nós temos diversas partículas também de monte morilonita. São dois exemplos aí de argilo minerais. Todas essas partículas que vocês podem ver aqui nessas figuras, elas são tão pequenas que só podem estar visíveis em microscopia eletrônica. Nesse caso aqui das imagens que eu coloquei para vocês, nós temos a microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, o tamanho nós vimos que está completamente relacionado também com a área de superfície específica. Nós vimos lá na aula de textura, e na aula de área de superfície específica, que quanto menor o tamanho de uma partícula, maior a área de superfície específica. Então, nós não entraremos em grandes detalhes, porque já discutimos sobre isso, mas vendo essa figura aqui, nós podemos nos lembrar que quanto menor a partícula, como é o caso aqui desse segundo conjunto de cubos, maior a área de superfície específica. Então, a superfície específica, ela determina a amplitude das reações entre a fase sólida e a fase líquida. Por quê? Porque essa área de superfície específica é o que fornece espaço, digamos assim, a área para a atuação e ocorrência das reações fisico-químicas no solo. E essa área de superfície específica, como nós vimos em aulas anteriores, ela é influenciada pela intensidade de intemperismo e também pela mineralogia. Falaremos sobre isso um pouco logo mais. Então, essa área de superfície específica, ela está diretamente proporcional também à quantidade de cargas do colóide, ou seja, à medida que se aumenta a área de superfície específica, também há um aumento da quantidade de cargas que há nesse colóide. Bom, só de observar essa figura, nós já conseguiríamos verificar o quanto a grande área de superfície específica deste segundo conjunto de cubos, lhe fornece, lhe capacita a ter maior quantidade de cargas. Por quê? Nos colóides, nós veremos nas próximas aulas, as cargas estão localizadas na superfície. Então, nós temos aqui todas essas superfícies externas, como há aqui também nesse cubo individual, mas nós temos aqui também essas superfícies internas, que também possuem diversas cargas. Então, quanto maior a área de superfície específica, maior a quantidade de cargas de um colóide. Então, vamos comparar aqui quatro tipos de colóides, que nós já falamos sobre eles nas aulas de mineralogia. Nós temos aqui quatro representantes de filosilicatos ou argilominerais. Então, no primeiro, aqui à esquerda, nós temos uma caolinita, que é um argilomineral 1 para 1, relembrando, 1 para 1, uma camada tetraedral para uma camada octaedral. Aqui nós temos a mica, que é um argilomineral 2 para 1, bem como a vermiculita e a montemorilonita, que é um exemplo de esmirtita, tá? E também são minerais do tipo 2 para 1, ou seja, duas camadas tetraedrais para uma camada octaedral. Então, nós podemos observar aqui que cada um desses exemplares, desses exemplos de argilominerais, possuem duas unidades cristalográficas, tá? O que é essa unidade cristalográfica? É a unidade básica de cada um desses minerais. Então, nós temos aqui na caolinita 1, 2. No caso da mica, assim como nas demais também, nós temos aqui uma unidade cristalográfica, duas unidades cristalográficas. Então, apenas para que nós relembremos aqui como se dá a união dessas unidades cristalográficas, na caolinita, por exemplo, a união aqui entre essas duas unidades se dá entre tetraedros de uma unidade com os octaedros da outra unidade, tá? Então, pelo fato de haver ligação entre unidades, entre camadas diferentes, aí a formação de pontos de hidrogênio. Então, essas pontos de hidrogênio são altamente estáveis, elas não variam, mesmo apesar da unidade do solo. Então, nós temos aqui o que chamamos de espaço entre camadas e espaço entre unidades cristalográficas fixo, tá? Então, mesmo tendo umidade no solo ou não, nós teremos esse tipo de camada. Significa isso que todas essas cargas que nós teríamos aqui nessa superfície do mineral, elas não estarão disponíveis para que ocorram as reações fisico-químicas desse solo. Por outro lado, quando nós comparamos, a mica, ela tem uma área superficial muito maior, tá? Se comparado com a caolinita. Então, eu teria esta lateral aqui, que já é maior do que a caolinita, e teria aqui também a parte de cima, que seria igual à da caolinita, mas as laterais são maiores. Há uma diferença aqui, a mica, ela seria um pouco mais expansiva do que a caolinita. Entretanto, como há uma alta retenção de potássio nas entrecamadas aqui da mica, se vocês relembrarem, lá da aula de mineralogia, quando nós falamos sobre a camada tetrahidral, vocês vão se lembrar que dentro dessa camada tetrahidral, há a formação daquelas cavidades que nós chamamos de cavidades de trigonais. Essas cavidades de trigonais, elas têm um diâmetro perfeito para o encaixe de íons de potássio. Então, ele se encaixa perfeitamente ali entre aquelas camadas, fazendo com que haja uma ligação um pouco mais estável entre as duas unidades cristalográficas, tá? Então, quando comparadas às outras argilas 2 para 1, a mica, ela tem um pouco menor, uma densidade de cargas um pouco menor na camada do que as demais, e, consequentemente, uma menor camada, uma menor capacidade de expansão, justamente por conta dessa retenção do potássio nas entrecamadas, tá? Então, só comparando, nós poderíamos dizer que a caulinita, ela tem menos cargas do que a mica, que, por sua vez, também tem menos cargas do que os outros dois tipos, tá? Então, continuando aqui. Bom, a vermiculita, ela tem mais cargas do que a mica, por quê? Aqui, além de toda a lateral de cargas, né, a superfície com cargas que eu tenho na vermiculita, eu também vou ter aqui essas cargas das entrecamadas, tá? Porque esse espaço aqui, ele é sempre preenchido por água e cátions. Então, essa camada, essa face das unidades cristalográficas, ela está disponível para que seja retido algum tipo de íon nessas camadas, o que não acontece aqui, por exemplo, na mica, tá? Então, nós percebemos que a vermiculita, ela já tem um pouco mais de cargas do que a mica e muito mais cargas do que a caulinita. E aí, vamos para o outro exemplo, para o último exemplo que nós temos aqui, que são as smetitas, nesse exemplo, eu coloquei a montmorilonita. Essas argilas, elas têm uma natureza expansiva muito grande, porque há uma grande entrada de cátions hidratados aqui nas entrecamadas, tá? Mais do que acontece na vermiculita. Então, geralmente, há uma maior quantidade de cargas aqui, enquanto, às vezes, na vermiculita, algumas podem não estar disponíveis, na montmorilonita, há uma maior disponibilidade ainda de cargas aqui na superfície da unidade cristalográfica, tá? Das argilas, da superfície das argilas, ok? Então, nesse caso, nós temos uma quantidade de cargas maior ainda. Então, vocês percebem que a área de superfície específica, a área de superfície disponibilizada dentro de cada um desses minerais, acaba determinando qual é a quantidade de cargas que nós teremos. E, consequentemente, qual é a quantidade de íons que serão retidos nestas cargas no solo. Bom, como nós falamos lá no início, todos esses colóides, eles têm cargas elétricas, são carregados eletricamente. Então, uma argila, ela sempre terá cargas positivas e negativas, tá? Qual é a diferença? Geralmente, há predominância de uma ou de outra. Nós falaremos um pouco sobre isso nesta aula e, principalmente, na aula seguinte, tá? Então, nós temos aqui a retenção de íons de cargas opostas. Por exemplo, todas as cargas negativas de uma argila, elas serão responsáveis pela retenção de cátions. Cátions são os íons carregados positivamente. Falando em nutrição de plantas, né? Que é um dos principais motivos pelos quais se estuda a presença de cargas elétricas nas argilas, do ponto de vista agronômico, pelo menos. Nós teremos aí, então, essa retenção de cargas ocorrendo para o cálcio, para o magnésio, potássio, zinco, cobre, amônio e assim por diante, tá? Todos os cátions podem ser retidos nessa carga negativa do solo. E, rapidamente, superficialmente falando, é isso que a gente chama de capacidade de troca de cátions, tá? Por outro lado, as cargas positivas dessa argila, elas poderão reter todos os ânions presentes ali na solução do solo, como nitrato, cloreto, sulfato, fosfato, tá? E aí é o que nós conhecemos como capacidade de troca de ânions. Nós falaremos com mais detalhes sobre isso na próxima aula. Bom, a quantidade e origem de cargas nesses coloides, elas vão variar conforme o tipo de coloide, tá? Então, nem sempre nós teremos a predominância de cargas positivas ou a predominância de cargas negativas. Pode variar bastante. Isso também está bastante relacionado com o nível de intemperismo que aquele solo sofreu e assim por diante. Bom, qual é a importância da presença dessas cargas elétricas nos coloides? São exatamente essas cargas elétricas que, por reter por algum tempo esses nutrientes, eles acabam atuando como um reservatório de nutrientes às plantas. Então, enquanto esse nutriente está aqui retido na superfície das argilas, eles acabam não sendo perdidos por lixiviação ou estando disponíveis para outros processos que possam ocasionar a perda, tá? Então, há uma importância agronômica extrema pela presença dessas cargas elétricas no solo. E aí, essas cargas elétricas, elas acabam sendo classificadas quanto à sua origem. Nós veremos que há uma importância muito grande de identificar qual é o tipo de carga predominante no solo quanto à sua origem, tá? O primeiro grupo são as cargas permanentes, que também são chamadas de estruturais ou constantes. Então, vocês podem encontrar esses três nomes na literatura. O segundo grupo são as cargas variáveis, que também são chamadas de cargas dependentes de pH. Nós entenderemos um pouco mais do porquê elas possuem esses nomes e do porquê são divididas nesses dois grupos. Então, vamos às cargas permanentes ou estruturais ou constantes. Essas cargas, pessoal, elas surgem no mineral quando há a substituição isomórfica. Nós já falamos um pouco sobre substituição isomórfica lá na aula de mineralogia. Então, como ocorre? Quando esse mineral, ele está sendo formado, quando essas unidades cristalográficas dos minerais, eles são formados, há uma estrutura fixa, né? O qual ele deve ser montado para que caracterize aquele mineral. Então, no caso dos argilominerais, por exemplo, nós sabemos que grande parte dos tetraedros, nós temos aqui como exemplo, né? Um tetraedro, outro, outro. E o cátion central aqui no tetraedro é o silício. O silício, ele possui uma carga 4+. Entretanto, pode ser que durante o processo de formação da estrutura cristalina do mineral, esse silício, ele tenha se esgotado da solução, e aí vai havendo, então, a substituição desse silício por outro. Essa substituição, ela não é aleatória, e é exatamente por isso que nós chamamos de substituição isomórfica. Iso igual, mórfico de forma. Então, é substituído por outros cátions que têm uma forma parecida. Nesse caso, especificamente, que tem um raio iônico bastante semelhante àquele cátion anterior. Nesse caso do silício, um cátion que tem um raio bastante semelhante é o alumínio, tá? Mas nós podemos observar aqui que, embora eles tenham tamanho semelhante, a valência, a quantidade de cargas desses íons não é igual, tá? Então, enquanto com o silício eu tinha ali 4 cargas para serem neutralizadas, com o alumínio eu tenho apenas 3. Então, com isso, acaba sobrando uma carga aqui nesse tetraedro. E essa carga será responsável por formar a CTC do solo, por gerar essa carga ali no solo. Esse tipo de carga permanente, ela é muito significativa, é expressiva em argila minerais do tipo 2 para 1, tá? E elas não são alteradas por conta de alterações no meio. Por exemplo, quando se altera pH, força iônica, não interessa as alterações que possam ocorrer ali no meio, elas vão permanecer negativas, caso elas tenham surgido como negativas, tá? Em grande parte dos casos, as cargas permanentes, elas vão resultar na formação de cargas negativas. Então, geralmente, essas substituições isomórficas que acontecem nos minerais, elas vão resultar em cargas negativas, tá? Aqui no caso, por exemplo, dos octaedros, nós temos aqui dois octaedros ligados entre si. A substituição do que era antes alumínio, tá? No mesmo esquema que nós comentamos para os tetraedros, quando esse alumínio se esgota durante a formação do mineral, há a substituição dele ou pelo ferro ou pelo magnésio, tá? Havendo aí também a substituição de cátions de tamanho semelhante, mas com valência diferente. E aí acaba sobrando uma carga também, tá? Existe um exemplo só de substituição isomórfica mais conhecido que gera carga positiva, que é o que ocorre nas humanitas, que é um óxido de titânio, tá? Então, a substituição isomórfica que ali ocorre acaba gerando cargas positivas nesses óxidos de titânio. No caso das cargas variáveis ou dependentes de pH, o próprio nome dela já indica que ela varia. Diferentemente da carga permanente, que é constante, a carga variável, ela vai variar. Em relação a quê? O próprio outro nome, que nós chamamos esse tipo de carga, já diz, ela varia conforme o pH da solução do solo, tá? Então, nesse caso aqui, como se formam essas cargas? Nós temos os grupos funcionais nas bordas dos minerais e na superfície da matéria orgânica. Então, suponhamos que eu tenho aqui um argilo mineral do tipo 1 para 1, como uma caulineta, por exemplo, eu terei aqui na superfície desses minerais as cargas, tá? E aí, essas cargas aqui, elas vão variar, no caso das cargas variáveis, de acordo com o pH. Isso vai ficar um pouco mais claro logo mais a seguir. Esse tipo de carga, pessoal, ele é muito significativo em argilo minerais do tipo 1 para 1, em óxidos de ferro e alumínio e também na matéria orgânica, tá? E aí, nós já podemos perceber que, considerando os solos tropicais que são predominantes no Brasil, nós temos aí uma predominância de cargas variáveis ou cargas dependentes de pH nos nossos solos brasileiros, tá? Diferentemente das cargas permanentes, as cargas variáveis, elas podem formar tanto cargas elétricas positivas quanto negativas. O que é que vai definir quando forma um ou outro? Quando há alterações no pH, tá? Vamos ver com um pouco mais de detalhes isso. Então, temos aqui como exemplo, a formação de cargas variáveis por dependência de pH no húmus, tá? Então, temos aqui um tipo de grupamento da matéria orgânica, certo? E aí, vocês podem observar que nós temos dois componentes importantes, uma hidroxila e um oxigênio. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho uma redução do pH da solução, o que acontece quando diminui o pH? Quando eu diminuo o pH, significa que essa solução está ficando mais ácida. Quando há essa redução no pH, há o aumento de prótons, né? Há uma protonação da solução. Com isso, o que acontece? Essa cargazinha aqui, que antes era negativa, ela vai receber um próton e ela vai recebendo mais e mais e mais até chegar ao ponto, por exemplo, de ficar aqui como um A2, tá? E aqui há a formação de uma carga positiva, tá? Ou seja, em solos mais ácidos, tende-se a formar cargas positivas, como nós podemos ver aqui nesse grupamento da matéria orgânica. No caso do aumento do pH, há o contrário, uma desprotonação da solução. Ou seja, reduz-se a quantidade de prótons de hidrogênio e aumenta-se a quantidade de hidroxilas nessa solução, tá? E aí o que acontece? Há uma reação para a formação de moléculas de água. Então há uma perda desse hidrogênio, desse próton que está aqui na estrutura da matéria orgânica e ele é, então, deslocado para a solução, fazendo com que haja, então, a formação de uma carga negativa aqui nesse local. Vejamos agora esse mesmo exemplo, mas no que acontece nas caulinitas ou nos outros minerais também dependentes de pH. Então suponhamos que eu tenho aqui esta condição, ok? Então aqui eu tenho o que acontece no tetraedro e aqui o que acontece no octaedro, tá? Só relembrando aí os tipos de camadas que nós temos aqui. Se há uma redução do pH, há uma protonação, ou seja, há um aumento de prótons na solução e esses prótons vão migrar para a estrutura do mineral, fazendo com que ele, então, entre aqui nas hidroxilas, tá? Formando este tipo aqui de composto, de componente, e aí vai adicionando cargas positivas no sistema, tá? O contrário vai acontecer de forma bem semelhante ao que nós vimos para a matéria orgânica. Aumento do pH, há uma redução, uma desprotonação, redução de hidrogênio, e há, então, um aumento de hidroxilas nesse sistema, nessa solução, fazendo com que haja a desprotonação da superfície das argilas, ok? Então, aqui, em vez de ganhar, vai perder hidrogênios aqui para a formação dessas moléculas de água, fazendo com que haja a formação de cargas negativas aqui, onde havia apenas cargas negativas, cargas positivas, tá? E aí vamos a uma comparação, então, de como essas cargas elétricas dos colóides se comportam quando há variação do pH. Então, nós temos aqui no eixo Y a quantidade de cargas, e no eixo X a variação do pH do solo, da solução do solo. Então, percebam que as cargas permanentes, que é muito comum nos argilos minerais do tipo 2 para 1, elas não variam conforme a alteração do pH. Ele pode sair de zero aqui, de 1 para 8, e essa carga permanente, ela vai continuar com a mesma quantidade, não há variação, tá? Entretanto, quando nós comparamos, por exemplo, o que acontece nos argilos minerais e nos óxidos, os argilos minerais doem 1 para 1, principalmente, e nos óxidos, isso já muda um pouco. Nós podemos ver aqui que a partir de um certo valor de pH, há um aumento na produção de cargas no solo. Nesse caso aqui, cargas negativas, tá? Para a matéria orgânica, isso também acontece, porque ela tem cargas variáveis. Então, a partir de um certo valor de pH, há um aumento na quantidade de cargas do solo. Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos falando de cargas negativas, tá? Então, qual é a informação importante que nós podemos tirar aqui desse gráfico? Percebam que a matéria orgânica, ela começa a gerar cargas negativas num valor de pH muito inferior ao que é observado aqui para os argilos minerais e para os óxidos, tá? Então, nós podemos perceber que sempre que o solo estiver com um pH maior do que 2,5, 3,5, essa matéria orgânica estará gerando cargas negativas, o que é bom para o solo, o que é bom para a CTC, o que é bom para a nutrição de plantas. Por outro lado, os óxidos, principalmente, e a caulinita, só passarão a gerar cargas negativas a partir de um pH 6. No caso dos óxidos, esse pH limite, ele pode chegar a 8,5, 9,5. E aí, o que chama atenção é o seguinte, qual é a faixa de pH ideal para o crescimento da maioria das plantas de interesse agrícola? Entre 5,5 e 6,5, tá? Então, nós percebemos que os óxidos, por exemplo, eles vão só começar a gerar cargas em uma faixa de pH que o solo jamais vai atingir. Então, grande parte desses óxidos estarão formando predominantemente cargas positivas, o que não é bom para a fertilidade e também para a nutrição de plantas, tá? Nós veremos isso nas próximas aulas. E o que é que nós temos predominantemente aqui nos solos brasileiros? Cargas variáveis, são aquelas originadas pela matéria orgânica e aquelas também originadas pelos argilos minerais 1 para 1, como a caulinita e os óxidos, tá? Fazendo uma comparação rápida aqui, nós temos esse quadro resumo, digamos assim, comparando as principais características entre esses dois grupos de cargas. As cargas permanentes, quanto à sua origem, elas vêm das substituições isomórficas ocorridas na rede cristalina durante a formação do mineral. As cargas variáveis, por sua vez, elas vão resultar de reações entre os íons hidrogênio e átomos de oxigênio na superfície das argilas, né? E aí elas vão variar conforme a alteração do meio. As cargas permanentes, elas vão ocorrer em minerais silicatados do tipo 2 para 1, 2 para 1 para 1, quando tem hidroxidroxi alumínio nas camadas. E as cargas variáveis ocorrem predominantemente em óxidos, minerais silicatados 1 para 1, como a caolinita e a matéria orgânica. As cargas permanentes, elas não são influenciadas pelas condições do meio, por exemplo, a alteração do pH da força iônica. Já as cargas variáveis, que é o que predomina em nossos solos, elas são fortemente influenciadas, principalmente pelo pH. Nas cargas permanentes nós temos origem interna, ou seja, ocorre dentro da estrutura do mineral, porque essa substituição isomórfica, como eu falei anteriormente, ela ocorre durante o processo de formação do mineral. A carga variável, por sua vez, ela tem uma origem externa, porque ela só ocorre na superfície desses colóides, dessa matéria orgânica ou dessa argila. E aí, desejavelmente, as cargas permanentes vão gerar, geralmente, cargas negativas, e as cargas variáveis poderão gerar os dois tipos, a depender do valor de pH. O que seria melhor para nós que gerasse cargas negativas? Nós veremos na aula de fenômenos de troca iônica no solo, porque as cargas positivas não são tão desejáveis assim, tá? Então, esta aula é isso que nós tínhamos para ver. Eu sugiro a vocês que leiam o livro Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos e também o material disponível para consulta no Moodle, para que vocês possam fazer as atividades e assim também colocar esse conteúdo de maneira mais sedimentada e mais madura na mente de vocês. Bons estudos! LIM Minist doses do Solos e Paulinho A senha abaixo do Solos e Katrina A senha esta aula é no final, Tchools e Paulinho A senha isso que eleicha E aí E aí Legenda Adriana Zanotto